Fala, galera do YouTube! Nesse vídeo a gente vai falar sobre PROC-H, então vou te dar um passo a passo completo e falar sobre todas as partes da fórmula PROC-H para você conseguir fazer isso e entender plenamente como essa fórmula funciona. Agora, a irmã do PROC-H é a PROC-V, você já deve ter ouvido falar nela. Se você quiser saber sobre PROC-V, que é uma das principais fórmulas do Excel, assiste até o final, porque no final eu vou colocar aqui um quadradinho que vai aparecer em algum lugar dessa tela, você vai poder clicar e assistir o vídeo de PROC-V, mas ele só vai aparecer para você se você ficar até o final desse vídeo, que vai ser bem rapidinho. 5 minutinhos para eu te ensinar PROC-H. Agora vamos começar. Vamos entender então qual é a ideia dessa fórmula PROC-H. O PROC-H, ele basicamente procura uma informação em uma tabela e retorna informações sobre a informação que ele procurou. Pode parecer meio confuso, mas a gente vai entender na prática como isso funciona. Beleza. Olha para aquela tabela que está ali em cima. Eu tenho aqui então, ó, produtos. E quais são esses produtos? Arroz, feijão, macarrão, pão, carne e shampoo. E sobre cada um desses produtos eu tenho duas informações, que são a seção do supermercado onde ele está localizado e a quantidade de venda em unidades que foi realizada no mês anterior de cada um dos produtos. Então, por exemplo, o produto carne, ele fica na seção açougue e foram vendidos 95 carnes no último mês. Bom, o que eu quero fazer aqui é o seguinte. Eu quero olhar agora para esse resumo onde eu estou selecionando com o mouse, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, produto. E aqui do lado, na célula C9, eu tenho uma listinha. Essa lista representa todos os produtos que estão ali em cima. Então, você pode olhar que tem arroz, feijão, macarrão, pão, carne e shampoo. E à medida que eu seleciono um dos itens dessa lista, eu quero que automaticamente apareça aqui a venda e a seção. Ou seja, se tiver então macarrão, eu quero criar a fórmula que faça com que apareça aqui embaixo o número de vendas de macarrão, no caso 100, e qual é a seção onde está o macarrão. Massas. Quando eu mudar de macarrão para arroz, automaticamente ele vai migrar, mudar o número de vendas e a seção onde está localizado o arroz. Beleza? Para fazer isso, eu tenho que usar a fórmula PROC-H, que como eu já disse no começo do vídeo, significa procurar na horizontal. E a ideia é a seguinte, gente. Basicamente, o que eu vou fazer é procurar uma informação nessa tabela. Que informação é essa? O nome do produto. Uma vez que ele encontra o nome do produto, o que ele vai fazer é uma espécie de L. Ele procurou, achou, desceu. Beleza? E aí, quando ele desce, ele desce até o ponto que eu quero para me dar a resposta sobre aquele produto que me interessa. Bom, vamos na prática fazer isso. Eu estou na célula C10. Vou escrever aqui, igual PROC-H, que é o nome da fórmula. Agora, eu vou apertar o TAB, uma setinha para cada lado, fica em cima do Caps Lock, e esse TAB faz com que eu entre na fórmula. Quando eu aperto o TAB, o Excel me mostra quais são os quatro argumentos que formam essa fórmula. Então, eu tenho o valor procurado, a matriz TAB, o número índice e o PROCURAR INTERVALO. O valor procurado é quem eu estou procurando na tabela. E, nesse caso, eu estou procurando na tabela pelo nome ARROIS, que é esse nome que está aqui, na célula C9. Ponto e vírgula. Agora, ele me pergunta, matriz TAB, quem é essa matriz TAB? É, aonde eu estou procurando pelo nome ARROIS. E eu estou procurando pelo nome ARROIS nessa linha aqui, na linha 2, que é a linha onde eu tenho todos os produtos. Arroz, feijão, macarrão, pão, carne e shampoo. E por que eu selecionei, então, da C2 até a H2? Por quê? Em outro momento, quando eu mudar ali de ARROIS para PÃO, eu não vou mais procurar por ARROIS, eu vou procurar por PÃO. Então, eu tenho que fazer uma seleção que inclua todas as células que podem ser alvos da minha procura. Beleza, então eu fiz da C2 até a H2, mas essa minha matriz, além de conter as informações que eu estou procurando logo na primeira linha, ela tem que conter também quem eu quero como resposta. E como eu quero como resposta as vendas, eu tenho que descer ela até a H4. Então, vai ser uma matriz que vai de C2, dois pontos, dois pontos no Excel é até H4. Ponto e vírgula. Agora, ele me pergunta o número índice de linha. O número índice de linha, basicamente, é... Bom, eu estou procurando da C2 até H4. Na linha 2, eu tenho as informações que eu estou procurando. Na linha 4, eu tenho as informações que eu quero como resposta. Então, dessa matriz, dessa matriz, a linha 2 é a primeira linha da matriz. A linha 3 é a segunda linha da matriz. E a linha 4, que é a linha onde tem as vendas, é a terceira linha da matriz. Por isso, eu vou colocar aqui o número 3. E para fechar a fórmula, ponto e vírgula, ele pergunta o seguinte. Você aceita aproximações ou você quer encontrar exatamente aquele valor? Eu quero encontrar exatamente aquele valor. Se a pessoa escrever arroz errado, A-R-O-Z, arroz, ela não vai encontrar nada. Tem que ser exatamente o que eu quero. E quando eu quero procurar alguma coisa exatamente como eu escrevi, eu coloco no final a opção 0. 0 é para você procurar exatamente por aquilo. 1 é para você procurar aproximadamente. Quase sempre, a gente vai colocar o 0 no final. Agora, eu fecho parênteses. Eu só não vou dar um Enter, porque eu vou dar 5 segundinhos para você olhar para a fórmula e tentar entender o que foi feito. Valor procurado. Quem eu estou procurando? C9. Matriz tabela. Quem eu estou procurando na matriz? A linha 2. Então, por isso que eu fiz ali, da C2 até a H2. E depois puxei para pegar também a linha 4, que é quem eu quero como resposta. Então, essa matriz tem a procura e a resposta. O número 3, para ele descer 3 linhas e o 0 no final. Se eu der Enter, vai aparecer ali 150, porque foram 150 vendas de arroz. Agora, se eu mudar o produto para, por exemplo, carne, vai aparecer 95. Se eu mudar para macarrão, vai aparecer 100. Se eu mudar para feijão, vai aparecer 200. O que eu quero que você faça agora é o seguinte. Tente fazer exatamente o que eu fiz para a sessão da sua casa. E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aqui nos comentários também, que a gente vai te ajudando. Se você está vendo esse vídeo alguns dias depois, olha antes nos comentários para ver as dúvidas das outras pessoas, porque as dúvidas das outras pessoas podem ser a sua também. Espero que você tenha gostado, que você tenha entendido, e mais do que isso, que você pratique e consiga encontrar a sessão usando a fórmula PROC-H. Um grande abraço e lembrando que para ter essa planilha, basta comentar eu quero aqui embaixo e mandar mensagem para a página. E aí